Seguindo então a nossa série de exercícios que tem aqui como base uma cadeira, tá na hora da gente levantar, tá na hora da gente tirar o bumbum da cadeira. Então hoje nós vamos começar uma sequência de exercícios que vão ainda continuar como base com a cadeira, mas que a gente vai começar a testar coisas um pouco mais desafiadoras. E o primeiro desafio vai ser ir lá para o chão, porque a maioria dos nossos exercícios, embora ainda tenham a cadeira como referência, vão ser feitos no chão. E para isso a gente vai precisar de qualquer tipo de coberta que você possa dobrar e colocar no chão. A gente pegou aqui uma colcha e dobrou para poder acolchoar, para poder ficar mais confortável, é saída para o chão e uma almofadinha, um travesseirinho, uma toalhinha, qualquer coisa, paixinha para apoiar a cabeça, também procurando uma posição de maior conforto. Evite travesseiros altos, evitem coisas que deixem o seu pescoço em flexão, porque a gente já sabe, nosso objetivo é expansão, é ampliar. Então, tudo o que faz a gente ficar nessa posição aqui mais fletida, a gente vai tentar evitar para que a gente, de fato, consiga consolidar essa apertura toda desta região aqui anterior dos ombros, do pescoço, de todo o tórax, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a treinar, então, como é que nós vamos conseguir chegar lá no chão, com segurança, com tranquilidade, sem medo e sem dor, tá certo? Então, para isso, nós vamos começar desse lado da cadeira. Nosso objetivo é ir lá, mas a gente vai começar por aqui. E nós vamos treinar duas habilidades necessárias para que a gente consiga ir lá para o chão com segurança, com tranquilidade. A primeira vai ser as pernas. Então, os primeiros movimentos que nós vamos experimentar, a cadeira firme, isso é fundamental, a gente já falou disso lá no comecinho dos nossos exercícios, tanto a cadeira, mas é preciso reforçar. Eu preciso de uma cadeira estável, pesada, firme, para que eu possa realmente usá-la como base para o meu exercício. Então, esta cadeira aqui, vamos apoiar as mãos aqui na cadeira e vamos começar treinando as pernas, como? Vamos abaixar e levantar, abaixar e levantar, abaixar e levantar, abaixar e levantar. Então, vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já aquecemos um pouquinho a perna. Agora, a gente vai continuar aquecendo a perna, mas em outra posição. Uma perna mais na frente e outra um pouquinho mais atrás. E novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E está na hora de trocar. Então, vamos trocar, a perna que estava atrás vai para frente e novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Pernas aquecidas. Agora, a outra habilidade que nós vamos precisar vai ser o apoio dos braços. Então, vamos treinar um pouquinho o apoio dos braços. Então, agora, apoiado firme aqui, a gente vai encostar aqui, ó, o peito na cadeira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Aquecemos as pernas, aquecemos o braço e aproveitamos também já para movimentar um pouquinho a coluna. Agora, vamos então para o outro lado da cadeira. Vamos repetir o mesmo aquecimento agora já no plano mais baixo. Então, vai ser um pouquinho mais difícil. Vamos apoiar aqui as duas mãos aqui na cadeira, tá certo? Então, apoiado as mãos na cadeira, apoie firme, ó, teste. Veja se a cadeira está firme, se ela não sai do lugar, ok? E agora, as pernas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos lá? Agora, uma perna na frente, outra atrás, como se eu fosse já ajoelhado, como se eu fosse encostar o joelho desta perna no chão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocando, agora, a perna direita atrás, vamos lá, como se eu fosse ajoelhar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom! Bom, juntamos novamente os pés, mantemos um pouquinho afastados, e agora é a vez dos braços. Vamos lá, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vejam, esta flexão aqui, vocês vão fazer no limite do conforto. Se eu for muito, eu posso desequilibrar para frente, ou eu posso não ter força para voltar. Então, ó, experimentem curtinho, e depois vocês vão ampliando, tá certo? Mas, vamos tentar primeiro fazer pequenininho, e depois, ah, olha, está para ir mais um pouquinho. Ah, que bom! Ah, acho que está para ir mais um pouquinho. Que bom, tá certo? Mas, comecem pequenininho para vocês testarem. Muito bem! Tudo isso, só para prepararmos, para conseguirmos ir para o chão com segurança, com conforto. Agora, nós estamos com as pernas aquecidas, com os braços aquecidos, com a coluna já mobilizada, prontos para irmos para o chão com segurança. Como? Voltamos para esta posição, as tuas mãos bem apoiadas na cadeira, escolham a perna que vocês acharam mais fácil. A gente já testou as tuas pernas, então, veja qual você achou mais fácil. Só que agora, a gente vai abaixar, realmente, até ajoelhar. Então, eu vou colocar minha perna direita à frente, eu achei mais fácil com a perna direita. Então, agora eu vou abaixar, olha, devagar, até encostar o meu joelho aqui no chão. E agora, eu vou passar a minha outra perna. E aqui estou eu, já estou aqui na posição para poder me deitar. Vou fazer novamente, então, estou aqui em pé, já aquecida, mãos na cadeira, a cadeira firme, está bem apoiada, olha, ela não mexe, está bem firme. Vou escolher agora a outra perna, agora eu vou colocar a direita atrás e a esquerda à frente. E vou apaixando, 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 olha, com cuidado, até encostar o joelho no chão. E agora, eu vou passar o outro joelho. Bom, já chegamos até aqui. E agora? Agora nós vamos fazer o quê? Vamos começar a se preparar para teitar. Então, agora, vamos sentar lá no calcanhar, de novo, usar nossas mãos e ir nos ajeitando para conseguirmos sentar. E do sentado, conseguirmos deitar. Como? Vamos escolher novamente um lado, para a gente não forçar a coluna e ir para trás, a gente vai escolher um lado. Eu vou escolher o lado que está de frente para vocês. Então, olha, vou colocar as minhas duas mãos aqui e vou devagarzinho, olha, apoiei o cotovelo e tentei. Vamos novamente? Eu estava aqui, certo? Escolhi um lado, agora eu vou escolher o outro lado, vou colocar aqui. A mão no chão, fui sentando devagar, fui passando as minhas pernas para frente. Provavelmente, muitas pessoas não vão conseguir esticar a perna, então não precisa, fique só como você conseguir. Escolha um lado, eu vou escolher agora o outro lado, olha, apoie as duas mãos e devagarzinho vá. Se deitando, muito bem, esse não foi o exercício, foi só a forma de nós chegarmos até o chão com segurança. Mas, como vocês viram, a gente já trabalhou várias coisas. A gente trabalhou braços, pernas, tronco, mobilidade, equilíbrio. Então, apesar de ser só uma posição de passagem, a gente já aproveitou para ganhar alguns prints extras. Até a próxima!